Olá pessoal, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. E a você que está chegando, que seja bem-vinda. Pessoal, hoje nós vamos fazer um bolo de fubá cremoso. Sabe aquele bolo que fica assim molhadinho, bem cremoso? Então, é aquele bolo. E você põe tudo no liquidificador e bate rapidinho, viu gente? Não é aquele bolo demorado, não. Eu já deixei meu forno ligado, acabei de ligar, para o forno estar pré-aquecido. E eu vou deixar o forno em 180 graus. Ó, vou pegar aqui, nós já vamos começar a pôr as coisas, começar a bater. Primeiramente, eu vou pôr aqui três ovos inteiros. Esses ovos estão na temperatura ambiente. E vamos pôr aqui o açúcar. Aqui eu tenho uma xícara dessa aqui, ó. Ela é de 200 ml de açúcar. Eu não gosto do meu bolo muito doce. Se você gosta um pouco mais doce, você aumenta um pouquinho o açúcar. Eu não gosto. Então, eu vou pôr uma xícara. Já vamos pôr aqui. A gente já vai conseguir o dia, a gente já vai batendo. Ó, aqui eu tenho três colheres de margarina. Pode ser manteiga também, viu? Três colheres de sopa. Ah, se você quiser pôr óleo também, pode ser óleo. Aí você põe uma meia xícara de chá. Fica sendo 100 ml. Mas eu prefiro a margarina. E já vamos pôr aqui. Ó, já vamos pôr o leite. É um litro de leite. Eu já vou pôr tudo aqui e já bater. Porque isso aqui é assim. É pôr tudo no leitificador e bater. Um litro de leite. Ó, vai ser quase... Eu pus aqui um pouquinho... É meia xícara de queijo ralado. Só que é porque esse queijo aqui não foi coado. Então ele tá meio porurucadinho. Por isso que a xícara ficou mais cheia. Mas é meia xícara dessa aqui de chá. Seria 100 ml de queijo ralado. Esse queijo aqui, gente, é aquele queijo de Minas. Mas vocês podem usar o parmesão. Agora eu vou pôr aqui... Vamos dar uma mexidinha nisso aqui pra gente colocar as farinhas agora. É só uma... Vamos dar uma batidinha. Pronto. É só pra dar uma misturadinha. Agora a gente já vai colocar aqui as farinhas. Agora eu tenho aqui, ó, meia xícara de chá daquela também de farinha de frigo. Uma xícara de fubá. Esse fubá que eu estou usando é o mimoso. Uma xícara também de chá. Ó, vou pôr aqui um pouquinho de coco ralado. Mas é opcional, viu, gente? Você fala assim, ah, eu não quero pôr coco. Não precisa. Porque bolo de fubá, gente, realmente não vai coco. Eu que vou pôr aqui um pouquinho porque eu gosto muito de coco. Mas não precisa. Aí eu vou pôr só um pouquinho. Uma colherinha de erva doce. Erva doce, gente, acompanha o bolo de fubá é bom pra erva doce. Aqui, ó, vou pôr meia colher dessa aqui. Mas se você gosta mais, pode pôr mais também. Precisava plantar na horta aí essa semente de erva doce. Mas essas que a gente compra aqui, elas não estão vindo granada. Então não nasce. E vai também uma colher de pó royal. Mas vamos dar uma mexidinha ali. E aí a gente já põe o pó royal e já tá pronto. 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 Agora eu vou pôr aqui já uma colher de pó royal. Prontinho, gente. É só isso aqui. Olha aqui, ó. Vocês viram como é simples? Agora aqui eu tenho uma forma. Minha forma já está... Eu já passei margarina e já passei farinha de trigo. Já uma farinha aí com farinha de trigo. Então agora nós vamos pôr aqui, que eu já vou levar no forno. Só que eu acho que essa forma minha não vai caber. Aí eu vou pôr o restante em outra forma. Aí, ó. Mas cabe sim. Aí não asce direito se ele crescer. Não, mas esse bolo aqui não é aquele bolo que cresce muito, não. Porque ele é bastante molhado, então ele não cresce muito. Então, gente, agora eu vou levar lá no forno pra assar. Em 180 graus. E já, já eu volto. Ó, ele não é um bolo que assa muito rápido. Ele é um pouquinho demorado. Assim que assar eu volto. E vou marcar o tempo que demorou. Pessoal, o bolo já está pronto. Olha aqui. Eu já deixei ele esfriar. Porque senão não dá pra cortar, né, gente? Porque esse bolo é um bolo que precisa ser esfriado. Pra cortar ele. Agora nós vamos cortar aqui um pedacinho. Porque esse aqui é um bolo, gente. Que não é aquele bolo pra você despejar. Que nem os outros, pôr na travessa. Esse aqui é aquele bolo que você tem que cortar. Pra você tirar os pedaços. Porque ele é um bolo mole. Aí, vamos cortar aqui um pedaço. Deixa eu tirar o pedaço de novo pra quebrar, gente. Olha isso aqui. Deixa eu pôr aqui. Gente, olha aqui. Esse aqui ele começou a quebrar. Porque, deixa eu tirar um outro pra vocês verem. E, geralmente, o primeiro que a gente vai tirar na forma, ele quebra mesmo, gente. Quando você despeja. Mas, olha aqui como que ele fica. Ele fica mole por baixo. E essa casquinha em cima, gente. Isso fica maravilhoso. Você nem sabe o tanto que esse bolo fica gostoso. Eu não peguei um garfo pra me experimentar. Mas, aqui dá pra vocês verem que isso aqui tá uma delícia. Olha aqui. Macio. Tá vendo? A casquinha em cima, ela é uma casquinha dura. E embaixo, ela é molinha. O bolo é assim mesmo, gente. Que ele fica. Por isso que chama-se bolo de fubá. Que ele fica assim, molinho. Viu, gente? É desse jeito. Isso aqui é uma delícia. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, vocês façam aí. Vocês vão adorar. Se gostar demais desse bolo. Eu deixo aqui um grande abraço a todas vocês. Que nosso senhor Jová que abençoe a todos. E agora, gente. Eu vou comer um pedacinho desse bolo. Felizmente. Isso aqui tá no cheiro, gente. Essa erva doce dá um cheiro. Então, até o próximo vídeo.